Mesmo sem te ver Acho até que estou me rodei Só apareço por assim dizer Quando alguém vem aparecer Ou quando quer Quando quer Desenho toda a calçada Há carros de estende e choro De construção Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Quero sagas que me lembro Que até que pudesses viver És parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto sobre o que me fez Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem Lá vem E de novo Acho que estou Mostrando de alguém E é de ti Não me esquecer Não me esquecer Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Tudo bem Tudo bem Tudo bem Gostando de alguém Gostando de alguém Gostando de alguém Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem E é de ti Obrigado.